O pato fofinho, tá lá no laguinho, tá muito contente, usando o seu bonezinho. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. O pato fofinho, tá lá no laguinho, tá muito contente, usando o seu bonezinho. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. O pato fofinho, tá lá no laguinho, tá muito contente, usando o seu bonezinho. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. O pato fofinho, tá lá no laguinho, tá muito contente, usando o seu bonezinho. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. Ele é amarelinho, olha o que ele faz, seu bone vermelho, viradinho pra trás. Seu juninho tinha um sítio, ia, 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 e nesse sítio tinha cachorro, ia, 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 ia. Era o daqui, era o dali, ao, 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 todo o lado. Seu juninho tinha um sítio, ia, 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 e nesse sítio tinha pato, ia, 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 ia. Era quadra aqui, era quadra ali Quá, 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 todo lado Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha coelho Ia, ia, iô Esplique daqui, esplique dali Esplique, esplique, é todo lado Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha rato Ia, ia, iô Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha barulha Ia, ia, iô Era um aqui, era um daqui Uh, 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 todo lado Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha coelho Ia, ia, iô Era um... Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha calopsita Ia, ia, iô Era cri, cri,抱í, é cri, 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 cri Cri, 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 todo lado Seu juninho tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pouco Ia, 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 ia Que é? Que é? No seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vaca Ia, ia, ia É, muda aqui, é, muda aqui Muda todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha pintinho Ia, ia, ia É piu, piu daqui, é piu, piu daqui Piu, 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 piu Antinho do lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha galinha Ia, ia, ia É coca daqui, é coca dali Coca, coca pra todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha galo Ia, ia, ia É coca dali, coca dali Coca, coca dali Coca, coca dali Todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha galo Ia, ia, ia 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 Todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia Ia, ia E nesse sítio tinha galo Ia, ia, ia Ia, ia É o lá daqui, é o lá daqui Ua, ua, lá Pra todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha dinossauro Ia, ia, ia Ó, vai, para aí, dinossauro Num sítio não tem dinossauro, não, Júlio? Mas o sítio é meu, pode Sabe que eu não quero E no sítio tinha dinossauro Ia, ia, ia É o lá daqui O lá daqui Ua, ua, ua Pra todo lado Seu jorninho tinha sítio Ia, ia, ia Ia, ia Tchau, cowboy Segundo chapéu Inscreva-se no nosso canal